Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Buquerque, estou aqui com a Naila Soller e quero falar corretamente o que ela é profissionalmente. Ela é uma bioinformática, é isso? Explica pra gente o que é isso. Bom, a bioinformática, ela vem, é uma área muito recente, é uma ciência que combina outras ciências. Então, a gente tem o costume de ouvir, ah, eu faço química, eu faço física, eu estudo biologia, eu estudo a chamada ciências puras, ou então eu faço engenharia, e a bioinformática veio ganhando um pouco mais de notoriedade ao longo do tempo, com também o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de computadores. Então, ela veio pra ajudar a analisar dados, no caso biológicos, no computador. Então, tudo que eu tenho de dado biológico, que eu posso ser analisado, que o computador pode me ajudar a analisar, a acelerar, a implementar em determinada rotina, é chamada de bioinformática. E aí, você se especializou na área de DNA, correto? Isso, genética e genômica. E aí, no nosso DNA tem um monte de informação. Como é que você trabalha essa informação? Explica pras pessoas. Bom, primeiro, vamos só ter uma visão mais geral, assim, do DNA, pra gente entender que tipo de informação que tem, o que eu faço, o que eu trabalho, qual informação que eu uso. A gente tem uma molécula de DNA e é como se tivesse várias regiões. Tem algumas regiões que são chamadas de genes e regiões que estão entre esses genes que não são genes, ou seja, são regiões intergênicas. Então, a depender da região que eu quero estudar, no meu caso, eu estudo mais genética e genômica voltada na investigação de informações que esses genes podem me dar, podem me trazer. Então, a gente tem áreas voltadas pra estudos desses pedaços de DNA, dessas partes do DNA. Então, eu pego informações de genes pra tentar atribuir uma predisposição genética, pra tentar fazer a comparação de um caso clínico com essa predisposição genética, que tipo de informação que tem, se esse gene, ele tem alguma mutação, alguma diferença que faz com que aquela pessoa tenha alguma doença já e só esteja esperando o diagnóstico. Ou então, ela tem já casos na família que tem uma determinada doença e ela quer saber se ela também pode ter. Então, a gente tenta coletar essas informações junto com informações clínicas pra ver se a gente consegue ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Gente, é fantástico isso. Então, olha só. A Naila, antes de mais nada, gente, ela é uma investigadora. Ela investiga e assim, só que é muito interessante o trabalho que você tá explicando e o trabalho que você faz, porque com base nesses dados que você levanta do nosso gene, do inter-gene, você consegue, junto com a tua equipe, fazer essa análise, saber se uma pessoa tem uma predisposição a ter uma determinada doença, se ela já está com a doença, é isso? Então, é uma coisa muito no começo. Sim, tem casos também que a família já sabe dessa predisposição. Às vezes tem a doença, tem a clínica aparente ou não, mas o casal tá interessado em ter um filho, ele quer saber se tem chance daquele filho ter determinada doença, ter também essa predisposição, principalmente em doenças mais graves, doenças que não tem cura, não tem tratamento. Então, a gente também consegue fazer essa investigação. E você já consegue fazer muito antes do filho nascer? Sim, com a informação genética dos pais, do pai biológico e da mãe biológica, a gente consegue ter uma, não é certeza, né, a gente tem uma previsão, uma porcentagem que a gente pode falar assim, ó, tem chances, 25% de chances de seu filho ter determinada doença. Então, por exemplo, quando a gente ouviu o caso da Angelina Jolie, que ela resolveu fazer aquela cirurgia, né, muitas pessoas criticaram ela, ai, como que vai, né, fazer a amputação do seio, fizer a retirada, né, inclusive ela fez o esvaziamento, acho que também aqui, né, da axila, porque ela vinha de informação da família dela, né, mãe com doença grave, de câncer de seio, entre outros parentes. Então, possivelmente ela deve ter passado por um teste desses, ter levantado essas informações e deve ter chegado, enfim, junto com essa equipe de investigadores da área biológica, que ela poderia, que ela teria uma chance muito grande de também apresentar essa doença. Então, ela resolve fazer, é mais ou menos isso? Isso, tem uma porção de regras até você chegar no fato de que, primeiro, tomar a decisão de que, não, eu vou fazer essa remoção e, mais antes disso, de que eu tenho uma chance alta de desenvolver essa doença. Então, tem uma porção de regras que a gente tem que seguir. São, primeiro, tem, claro, a nível mais inicial, a identificação de uma variação. Então, a gente tem sequências de DNA que fazem determinadas funções. Tudo no nosso corpo é formado por proteína. Essas proteínas vêm dos genes. Se eu tenho um gene que faz uma proteína que é defeituosa, isso pode causar uma doença, isso pode causar predisposição para alguma coisa. Não só em genes de proteínas, mas outras regiões também podem causar doenças. Mas só pra gente ter um exemplo. Então, quando a gente acha essa variação, essa sequência que era pra ser igual de todo mundo, mas, na verdade, não é, é igual de pessoas que tiveram determinada doença, é um primeiro passo, é uma primeira detecção, uma primeira análise. Aí você começa a coletar informações, estilo de vida, que importa muito, a gente não pode deixar de lado o comportamento, e casos na família. Parentes mais distantes e parentes mais próximos, pai e mãe, principalmente. Então, quando a gente começa a juntar essa, juntar essas, fazer essa investigação e juntar essas pistas de que eu tenho, talvez, uma chance maior do que outra pessoa de ter, porque eu tenho a disposição genética, a predisposição, porque meus pais estiverem, porque minha tia, meus primos, e isso começa a ser um agravante. E não só essa análise familiar, mas também a gente tem regras pra essa análise. Então, primeiro, é uma variante, você achou uma diferença. Ah, no DNA Nero tem uma diferença que não tem outras pessoas saudáveis. Mas é uma diferença que já foi reportada cientificamente. Quantos casos clínicos a gente consegue utilizar pra corroborar que, de fato, essa variação tá associada com essa doença? Porque a gente não pode pegar qualquer variação e falar que você tem predisposição. A gente tem que ter várias provas, né, pra isso. Então, são regrinhas que a gente vai seguindo e vai juntando até entregar, de fato, um diagnóstico final, se a pessoa tem uma grande chance ou não. E, Naila, me explica uma coisa. Isso serve pra qualquer doença? Qualquer doença que possa ter... Possa ser associado com algo genético. Mas a gente tem também doenças complexas que não são só genéticas. Por exemplo, diabetes, Alzheimer. São doenças que têm, sim, algumas bases genéticas, mas tem também outras coisas que a gente ainda não sabe exatamente o quê envolvidas. E tem doenças que são, entre aspas, puramente genéticas. Que é só o fato de uma mutação causa, de fato, aquele quadro clínico. E aí você consegue rastrear só de forma genética. Por exemplo, quando a gente fala da questão da obesidade, a bioinformática, ela ajudaria nisso? Ou é isso estar muito mais ligado com o estilo de vida das pessoas? Ou tem, de fato, uma ligação genética? Olha, enfim, seus pais, sua família. Como que a bioinformática... Porque hoje é um dos grandes problemas na área de saúde pública. E não tem nada a ver com a questão se a pessoa acha bonito ou feio. É muito mais com a questão de saúde mesmo. Porque a obesidade, junto com ela, vem várias outras doenças, infelizmente. A questão da diabetes, pressão alta, doenças cardíacas. E como que vocês veem essa questão? Tem, sim, vários estudos associando causas... Associando alterações genéticas que podem levar a uma predisposição de você não metabolizar. De você ter, entre aspas, vamos colocar assim de modo geral, um metabolismo um pouco mais lento. Você tem uma predisposição a um acúmulo de gordura. Uma predisposição a gastar mais ou menos. Isso não só falando de metabolismo de alimentação. Mas também de predisposição para resistência, força nos esportes. Tem um perfil mais atlético, um perfil genético atlético. Então, tem, sim, variantes. Mas eu acredito que ainda hoje, para nós que não somos atletas, o que importa ainda sim é o estilo de vida. Mas tem como você associar, fazer ali o que a gente chama de uma medicina de precisão. Que você associa testes genéticos, a sua predisposição com o estilo de vida. Então, você tem a ajuda de vários profissionais que vão te ajudar, baseado no estilo, no comportamento e na genética. Como que você pode tentar sair desse quadro. Como que você pode melhorar. Por que que, às vezes, você não consegue. Então, tem casos, sim, de que você tem uma predisposição. Gente, estou fascinada pelo seu trabalho. É muito legal. E quando a gente pensa nas questões, por exemplo, de doenças mentais. Porque também tem ali uma linha tênue entre o que é doença mental e o que é transtorno mental. Os psicólogos, os psiquiatras dizem que a doença você consegue tratar. O transtorno você nasce com ele. E, na grande maioria das vezes, como ele não é uma doença, tem a dificuldade ali do tratamento através de, vamos dizer, né? Então, o remédio, não é simplesmente, ah, vou te dar um remédio e você vai ficar bom. Quando a gente fala, inclusive, dessa questão dos transtornos mentais, e são vários os transtornos, né? Tem gente que tem transtorno de ansiedade, enfim, tem gente que tem transtorno borderline, tem um transtorno antissocial. A bioinformática também consegue ajudar aqui, por exemplo, prever isso. Então, olha, tem, sei lá, uma quantidade X de pessoas dentro da família com esse determinado gene. A gente consegue ver isso? Sim, consegue. Pode ajudar muito, na verdade. Principalmente, recentemente, de uma forma mais recente. Porque a gente precisa, pra gente conseguir fazer essa associação, que quem tem ansiedade generalizada pode ter um aspecto genético, uma predisposição genética, pra gente conseguir estudar em primeiro lugar, a gente precisa de dados. A gente precisa sequenciar, precisa analisar grande volume de dados em diferentes populações. E fazer um estudo de associação. Eu estou associando que essa variante, que o seu DNA, que o seu gene, está associado com esse transtorno, com essa doença, com qualquer condição clínica. Então, ajuda muito e, principalmente, não só em dar resposta, mas, assim, tentar buscar também. O que a gente precisa? A gente precisa de muitas pessoas, quanto mais melhor, com uma metodologia científica bem preparada. Porque, se a gente for procurar, tem bancos públicos que você pode acessar e pesquisar a associação de variantes genéticas com qualquer coisa. Variante genética, pro meu filho, e melhor em matemática, em exato do que em português. Você vai encontrar estudos desse tipo. Estudos que relatam associações genéticas com parto prematuro. Com qualquer coisa, você vai encontrar. O que a gente tem que ficar atento é a metodologia científica utilizada, o tamanho da população, e o quão sério foi esse estudo. Então, de fato, tem, pode ajudar. Com isso, vem outra, vem uma carga, uma preocupação, que tem estudos que não são muito rigorosos. E aí, pode levar a gente, não só ao erro, também, a pensar de forma errada, mas achar que tudo é genético. Também não é assim. Mas tem, e a gente, a bioinformática veio pra isso, pra gente conseguir analisar um grande volume de dados e conseguir, de fato, conduzir esse estudo da melhor maneira possível e que a gente consiga, de fato, ajudar as pessoas. Então, você consegue fazer um teste genético e ver se você tem predisposição a gostar muito de café, se você tem predisposição pra ser ansioso, se você tem predisposição pra outras doenças mais psíquicas. Até pro alcoolismo. Pro alcoolismo tem também. Então, assim, é claro que é aquilo, não é determinante, não é o único determinante, mas com certeza tem, com certeza pode ajudar. Ele te dá um norte. Dá um norte. E quando você fala numa grande quantidade de dados, pra que isso você possa começar, né? Falar, olha, a gente tem aqui dados suficientes pra chegar nessa determinada, vamos dizer, né? Resolução. Quanto é essa quantidade de dados? Quanto mais melhor, tem situações que a gente não consegue juntar, por exemplo, estudos pequenos, que a gente poderia fazer aqui num laboratório, na universidade, né? Com 100 pacientes, 200, 300, 500. Mas tem estudos muito grandes com milhares de pacientes. Mil, dois mil, uma população. Então, quando a gente fala de população, de determinado lugar, determinada etnia, a gente tá falando de milhares de pessoas. Então, quando a gente faz um estudo pra dizer que aquela população inteira tem uma predisposição a ter algum tipo de doença, é a gente tá falando de milhares de pessoas. Mas a gente consegue fazer com uma população, com uma amostra menor, mas quanto mais, melhor. Então, de centenas a milhares de amostras. E me conta uma coisa. Quando a gente pensa, né? Eu acho que você pode ajudar a gente a derrubar um mito, saber se é mito ou se é verdade. Quanto mais misturada for a nossa raça, quando eu digo que, né? Porque no passado, eu tenho até uma amiga que trabalha na área de... Na parte de bibliotecas de informação do Castelo de Boquinha. Então, tem vários livros onde você guarda ali todas as informações de quem casou com quem, e aí o que acontece? Tinha muitos casamentos entre irmãos, entre primos, e muitas pessoas acabavam nascendo doentes, com doenças, síndromes, na verdade, que são síndromias. E aí eu queria que você explicasse do ponto de vista científico, que é esse que você conhece bastante, essa coisa de você, né? Quanto mais iguais formos, existe essa probabilidade dessa síndromia, porque tem toda uma corrente de pessoas que diz o seguinte, quanto mais diversos nós nos misturarmos, mais a gente estaria fortalecendo o nosso código genético? Tem base, sim. Isso é real, isso é uma preocupação, não só em culturas, não só em populações em que isso naturalmente acontece, tem culturas que é comum, e é bem visto você casar com familiares, com primos, com famílias conhecidas, e isso gera um problema, na verdade, de saúde nessa população, e também de forma artificial, que tem casos, inclusive, que estavam utilizando o mesmo doador para fazer insininação artificial a muitas mulheres, e aí de uma mesma região, e os filhos dessas mulheres cresceram, e se relacionaram entre si, e estavam tendo problema por conta disso, por conta do doador ser o mesmo doador biológico. Ou seja, eles eram parentes. Eram parentes. Então, tem sim. E o que acontece é, se eu tenho, eu e minha irmã nascemos com uma grande chance de ter determinada doença, 50% de chance. E aí, nossos primos também. Quando a gente se relaciona, quando a gente faz o cruzamento biológico dessas informações, a nossa chance só aumenta, porque eu posso herdar uma parte do meu pai, uma parte da minha mãe. Se os dois lados, o pai biológico e a mãe biológica, tem essas partes com essa predisposição, a chance aumenta ainda mais. Então, quanto mais diferentes, quanto mais diverso for nesse caso, melhor. E isso acontece com os animais também, não é isso? Isso acontece com os animais. Os animais, quando a gente for pegar o cachorro, a gente vê que o que a gente chama de cachorro vira-lata, ele é um cachorro muito forte. Ele é um cachorro muito resistente. Quando você pega um cachorro que é raça pura, enfim, às vezes, a tendência dele ter doenças é maior. É. Nesse caso, eu não sei se está só relacionado a isso. É porque vão ocorrendo modificações genéticas até você chegar num perfil, num aspecto que você acha aquele cachorro bonitinho, ou então que ele seja forte para determinados fins, não sei, não importa. Mas, às vezes, a gente não considera outras questões. Então, tem, além dessa mistura de proximidade genética, tem também outras questões que acabam sendo ignoradas e acabam passando. Então, acaba... Aquela raça tem mais predisposição para ter doença de pele, é mais raivosinha, é mais bonitinha, ou então mais... Não respira direito. Então, tem. E aí, explica para a gente o que é o sequenciamento do DNA, quando a gente sequencia ele. Primeiro que a gente tem vários níveis de sequenciamento. Você pode sequenciar um pedacinho, ele todo, só os genes, que são aquelas partes que eu falei que eu estudava principalmente, ou só regiões gênicas e intergênicas. Então, depende do objetivo. Mas, o sequenciamento é você pegar esse material biológico e saber exatamente quais são as bases que tem ali. Porque o DNA é formado por, basicamente, quatro bases. Tem uma estrutura. timina, guanina, adenina e citosina. Então, quando eu pego essas quatro combinações e começo a combinar de maneira diferente, quatro, cinco, seis, até o tamanho total do nosso DNA, eu tenho uma pessoa, eu tenho um animal, eu tenho um ser biológico. E se eu conhecer quem são essas bases e em que ordem elas estão, eu consigo obter informações desse ser, seja uma planta, um animal, nós seres humanos. Então, o sequenciamento nada mais é do que eu ter conhecimento de quais são essas bases e não só saber quais, mas depois, uma pós-análise, comparar. Porque eu comparo com pessoas saudáveis, pessoas doentes, com características que eu desejo, características que eu não desejo e vejo o que tem de igual e o que tem de diferente nesse sequenciamento. E assim, e por que é importante a coleta, né, de dados do DNA ao longo do tempo? Bom, principalmente, a gente sempre pensa no bem-estar da vida, no bem-estar humano, no bem-estar animal e melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. Melhorar a qualidade de vida sequenciando os nossos genes para ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode ter de ajuda na saúde para, por exemplo, monitorar casos de epidemiologia, casos de... no caso, a gente teve uma pandemia recente, né, então monitorar como que esse vírus está sendo transmitido, qual o material genético dele para melhorar alimentos, para melhorar a planta, melhorar o meio ambiente, como que a gente restaura. Então, sempre voltado para a restauração, para melhorar a qualidade de vida aqui na Terra. Esse eu acho que é o ponto principal de toda a ciência, fazer o bem. E é importante também a gente ter quanto mais melhor para a gente poder comparar, para a gente poder classificar, o que a gente faz, principalmente na ciência, de forma primária. A gente observa e a gente precisa classificar. Quando a gente classifica, a gente coloca em caixinhas e a gente começa a entender, a correlacionar se aquilo está relacionado com algo bom, com algo ruim e onde eu posso mexer, onde eu posso alterar para melhorar. Se é algo ruim, como que eu faço para que fique bom? Então, sempre essa intervenção, né? E quando você fala nesse conhecimento, né, do DNA, por exemplo, um casal, que ele está ali, ele quer saber se o filho pode vir a ter determinada doença. Aí descobre-se que sim, existe uma probabilidade de um percentual X. Existe a possibilidade da manipulação genética para que esse, vamos dizer, né, enfim, que essa criança possa ser criada, né, um embrião in vitro, para que dentro desse embrião in vitro seja retirado esse problema genético? O que se faz hoje é a seleção do embrião. Então, não tem essa manipulação, mas tem a seleção. Quando você faz uma fertilização in vitro, você tem vários embriões ali no laboratório e você vai analisar não só aspectos genéticos, mas também aspectos morfológicos. a célula está se dividindo certinho, está crescendo bem, está se desenvolvendo, o embrião, a célula em si, já faz uma seleção e aí tem a seleção genética. Se, por acaso, aqueles três embriões, eles têm, já, têm alguma, alguma, algum, entre aspas, defeito genético identificado, eles não serão utilizados e outros serão selecionados no lugar. O que a gente pode fazer também é selecionar características físicas. Ah, eu quero que meu filho seja menino ou menina. Eu acho que aqui no Brasil não é permitido você escolher quando você faz. Essa manipulação, né? É, mas nos Estados Unidos você pode escolher se é o sexo biológico da criança e você pode escolher se você quer que ele tenha óleo azul, tem óleo verde, enfim, algumas características é possível a gente construir. Então, quer dizer, vamos colocar assim, nesse contexto de que é possível. Aí tem uma questão legal, se isso é permitido, mas é possível. Seria possível que uma pessoa pudesse fazer essa manipulação? Não ela, mas que ela escolhesse em determinado laboratório que fizesse essa manipulação? Eu acho que ainda não se sabe o efeito, eu acredito que não tenham sido feitos testes com embriões humanos de manipulação. Então, tem embrião, eu vou, mudo o DNA de forma, né, intencional e vejo o que que deu. Isso não tem por conta de questões bioéticas, mas talvez em plantas isso acontece o tempo todo, né? A gente tem os transgênicos, em animais também talvez, mas a gente não sabe, porque o principal problema é que a gente não sabe qual o efeito que vai ter essa mudança quando esse embrião nascer, quando esse embrião se desenvolver. Eu fiz uma modificação genética em um gene, mas como que eu vou saber se isso não vai afetar outros genes? Sim, você falou uma coisa muito interessante, a bioética, né? Porque, quando a gente pensa nesse universo, ele é fascinante, ele é maravilhoso, a gente encontra pessoas bem intencionadas, né? Cientistas incríveis como você. Mas a gente também vai encontrar do outro lado pessoas que não são tão incríveis, porque, infelizmente, desde que mundo é mundo, tudo aquilo que foi feito para o bem da humanidade, de alguma forma, existe ali, né, grupos que vão tentar manipular aquilo para um benefício próprio ou para ter uma garantia financeira, entre outras questões. e isso é uma questão muito preocupante nos países, né? Eu vejo que eles têm se preocupado com essa questão da bioética, porque, se você parar e puder escolher absolutamente tudo, então, você começa a querer ter uma raça superior, é isso? Também, você consegue, né, você, é complicado, porque você consegue de forma, vamos falar assim, de forma geral, selecionar, esse é um problema, e você consegue, além, para além dessa seleção, você consegue atingir essas pessoas. A partir do momento que você sabe de onde elas vêm, você tem a sequência de DNA, você sabe de qual etnia essa pessoa pertence, você tem, talvez, a opinião política, você tem questões religiosas, outras questões culturais, e você sabe que, partindo do DNA, você consegue diferenciar populações. Então, se eu consigo diferenciar populações, eu consigo, talvez, desenvolver algo que vá atacar determinada população que tem esse DNA, então, eu sei que tem diferenças no DNA, se eu desenvolver uma arma biológica para esse DNA dessa população, eu consigo, talvez, atingir essa população. e isso, na parte, seria um terrorismo mais ativo, biológico, e tem também a questão de, eu sei qual a etnia, eu sei qual a descendência dessa pessoa, então, eu vou praticar crimes, praticar discriminação, qualquer outro tipo de coisa que eu queira, por saber de onde essas pessoas vêm. E como é que, hoje, é feito para resguardar e proteger esses dados? Porque, por tudo que você está explicando, esses dados são muito importantes, são informações muito importantes. E, de novo, na coleta para o uso do bem, olha, vamos aqui para desenvolver um medicamento que vai combater determinada doença, vamos tentar diminuir, sei lá, um problema XYZ, a gente sabe que existe uma manipulação genética, inclusive, no próprio mosquito da dengue, para ver se ele consegue ficar geneticamente modificado e não passar a doença para a gente. Mas, ao mesmo tempo, existe toda essa coleta, que você está explicando para a gente que ela é muito importante, que a gente só vai conseguir. A gente ainda precisa de anos aí, coletando durante muito tempo essas informações para a gente poder ter um recorte mais preciso, vamos dizer, da nossa população. Porque que determinado, assim, tem povos que vivem em frios extremos, outros que vivem em um calor extremo, e eles conseguem sobreviver até uma altitude, né? Mas, enfim, onde o ar é rarefeito. Mas a gente entende que, ao mesmo tempo, essas informações são muito sensíveis. Como que é feito o armazenamento de tudo isso? Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa proteger os dados da pessoa física, né? Então, se eu faço um exame de DNA na empresa, aquela empresa tem que garantir que o meu DNA vai ser armazenado de forma sigilosa da maneira que a empresa achar prudente. Então, tem várias maneiras de armazenamento e eu posso consentir o uso desse DNA para pesquisa, para qualquer outra coisa, ou posso falar assim, não quero que esse dado seja disponibilizado para ninguém, eu quero, inclusive, que você delete esse dado da sua base de dados. Então, tem essa lei que protege, cada país tem uma maneira diferente de cada, inclusive, cada estado tem uma maneira diferente de lidar com isso, mas, de forma geral, ficaria a cargo de cada empresa proteger. A questão é, eu não quero que esses dados sejam disponibilizados de forma pública, mas pode acontecer um ataque à segurança cibernética daquela empresa e esses dados podem vazar, como já aconteceu em histórias de empresas, principalmente empresas americanas, em que vazaram dados, cerca de mais de 25 milhões de pessoas já fizeram um teste de DNA nessa empresa nos Estados Unidos e vazaram alguns dados e junto com, principalmente dados de, ai, quero saber a minha ancestralidade. Então, as pessoas conseguiriam identificar, por exemplo, os judeus, isso aconteceu e, então, teve esse vazamento e não só contra ataques, mas também contra como é que eu posso fazer para proteger os meus dados de serem utilizados de forma indevida. Só que o que acontece, além da empresa ter que proteger os seus dados, ela pode te mandar o dado e você pode, por conta própria, querer fuçar o que você tem no seu DNA. E o que acontece? A empresa protege, beleza, está tudo certinho. Você vai lá e acha uma ferramenta de busca online que tem e você coloca o seu DNA e você vê se você tem parênteses em outros lugares do mundo. E essas pessoas deliberadamente colocam os seus dados no banco de dados. Você pode fazer um... Você mesmo vaza. É, você mesmo vaza. Você pode colocar um perfil fake, um nome fake, um e-mail diferente, mas não importa, né? Se os seus dados estão ali, você tem a sua localização, é facilmente... A pessoa consegue chegar de onde você enviou esses dados. Então, tem a empresa que protege, que tem que proteger e tem que deixar muito bem claro o que ela vai fazer com o seu material e tem você que tem que ser conscientizado de que você também precisa proteger os seus dados. Você realmente quer fazer? Para que você quer fazer? Isso é determinante ou de fato você só está curioso, mas essa empresa ela já tem um histórico de vazamento de dados, sim ou não? Como é que ela faz para proteger? Como que ela faria uma contenção de danos caso vazasse seus dados? E tem também um lado que às vezes você fala assim, ah, então não vou consentir o uso para nada, mas a gente tem também o lado biológico, o lado da ciência, que a gente é muito importante quando você dê uma amostra biológica, principalmente quando associada a doenças clínicas para a gente conseguir estudar e conseguir tentar melhorar a vida dessas pessoas. Então, é sempre uma dualidade, mas existe lei, existe uma lei aqui que a gente precisa respeitar, que as empresas precisam respeitar para proteger os dados e DNA, no caso, seria enquadrado em um dado pessoal, um dado sensível, não é só o nome, endereço, é um dado sensível, assim como opinião política, orientação sexual, o seu DNA é tratado como um dado sensível, então é um dado crítico. E quando você fala nessas empresas de ancestralidade, que são milhares, pela sua experiência, elas são sérias? Existe? Qual é a parcela que é séria? Qual é a parcela que não é tão séria? Enfim, porque tem muita gente que cai em golpe, né, Naila? Eu não sei, eu nunca ouvi, assim, dizer de uma empresa que deliberadamente tratava os dados de uma maneira ruim, de uma maneira não séria, de uma maneira que fosse, que a intenção fosse prejudicar. O que acontece, tem uma empresa que eu conheço, que foi essa que eu contei dos dados que vazaram, é uma empresa gigantesca, uma empresa americana, e teve os dados vazados. Mas tem, se você procurar no YouTube sobre essa empresa, tem documentários que falam sobre a dificuldade que essa empresa tem de deixar claro o que ela faz com os seus dados. Quando você sequencia o DNA do seu material biológico para sequenciamento e você assina um termo de que você vai deixar usar ou não, enfim, né, que você autoriza ali, esse termo tem que estar muito claro o que eles vão fazer com os seus dados, certo? Você tem que saber, ah, eu vou doar para a ciência ou não, vou só para mim, só eu posso ver, só o geneticista pode ver, mais ou menos assim. E essa empresa em questão, ela tem páginas e páginas e páginas de termos de uso. Então você, o usuário não consegue nem ler, não consegue nem entender. Isso eu já vejo como uma forma problemática. Não é uma empresa brasileira, então a gente não consegue, eu acho que aqui no Brasil as empresas inclusive tem uma, não é que é dificuldade, é o certo a se fazer, mas tem muitas regras a serem seguidas, fica até um pouco trabalhoso de conseguir passar nessas etapas de validação para que você consiga oferecer esse serviço, mas essa empresa americana em questão, não sei como são as leis de lá, mas ela tinha páginas e páginas de termos de aceite. O que acontece que as pessoas, ah, não sei, aceita nem lê, às vezes não entende. Então quando a empresa tem um esforço em conscientizar de forma clara o que você vai fazer com os seus dados, o que ela vai fazer com os seus dados, como que ela vai usar, como que ela armazena, como que ela protege, eu acho que tudo bem. Mas aí também é uma conscientização das pessoas que vão comprar esses testes, né? De perceber, de estar sempre atento a isso. Sim, não, é muito importante. E quando a gente fala, tem uma área que acho que interessa a todo mundo, né? Que é uma área que nos preocupa de forma bastante grave, que é a questão de crimes, né? E hoje, eu acho que o Brasil avançou muito com o banco de perfis genéticos. A gente já tem esse banco aí, principalmente que ele está ligado, né? A obrigatoriedade de coleta desses dados genéticos em relação a alguns agressores de determinados crimes, crimes dolosos contra a vida, enfim, e crimes de tráfico também. Então, esses agressores são obrigados a doar o seu material genético para esse banco de perfis genéticos. Esse material vai para lá. E eu entendo ali também que a gente está se montando no Brasil inteiro uma base de dados um tanto bastante interessante. Porque quando você para para pensar em crimes, né? E crimes que são graves, né? Por exemplo, quando a gente para para pensar num homicídio, num estupro, num serial killer, você está pegando não só o dado que vai fazer a comprovação de uma... que ele esteve naquela cena de crime, de que ele, de fato, participou. e aí eu vou te pedir para explicar também que o percentual de erro é quase nulo, porque o de acerto de 99,99% não. Então, se o teu DNA está lá, é porque realmente você esteve lá. Não tem como você manipular esse dado. Mas, ao mesmo tempo, toda essa coleta, esse banco de dados de informação, a gente também consegue, do mesmo jeito que você está explicando para a gente que geneticamente a gente pode descobrir uma doença ou uma... Enfim, uma determinada... Sei lá, se a pessoa vai ser mais forte, mais esquelética, ou se ela vai ter propensão a gostar de esportes. A mesma coisa acontece nessa área, porque quando você coleta aquelas informações desses criminosos, você começa a verificar dentro do perfil genético dele algumas questões que são muito similares. É isso? Dentro do material deles, você tem como fazer essa análise? Tem como fazer. Eu imagino, eu não sei como isso é feito atualmente, principalmente por conta de isso ser um dado muito, muito, muito sensível mesmo, né? Embora eles sejam obrigados a doar, você tem que tratar de forma mais sigilosa ainda, porque eventualmente se essa pessoa cumpre a pena e sai da cadeia e como é que fica a reintegração dele na sociedade, eu pensei por esse aspecto assim, o que ele pode sofrer se esse dado vazar, se os filhos dele que carregam esse DNA também têm essa propensão, mas os filhos dele não são, né? Lógico, a família não tem nada a ver com isso. Enfim, para além dessa parte, dessa questão, tem sim, a gente poderia associar que entra no mesmo, exatamente o mesmo tipo de estudo com relação à associação do seu DNA com pré-disposição para doenças genéticas. É o mesmo tipo de estudo, o estudo tem que ser conduzido da mesma maneira como se fosse uma doença. A questão é que você tem que primeiro descobrir quais são essas variantes, quais são esses genes que têm essas variações que têm, que estão associados, porque ele pode ter várias variações e você pode encontrar nesse grupo aqui dessas pessoas que são privadas de liberdade e cometeram esse crime. Elas têm, todas elas tiveram essa variação aqui, mas e na população fora? Tem umas que não têm, tem umas que têm, mas que nunca cometeram um crime nenhum, que não tem como você detectar que de fato elas poderiam ou são mais propensas ou não. Então, tem uma dificuldade muito grande aí em tentar encontrar. Mas é interessante isso, se a gente parar para pensar, né? E aí, vamos pensar no lado positivo, né? Você tem ali uma base de dados que é fantástica. Por que que determinada pessoa vai pular essa barreira, essa cancela? Porque cometer esses crimes gravíssimos, você, na verdade, você fura a bolha. A grande maioria das pessoas consegue ter os seus freios morais e não vai fazer aquilo, não vai cometer crimes. O que que leva aquela determinada pessoa a romper esse freio moral, né? A furar essa bolha e cometer. E aí, eu não estou falando de, enfim, um crime que tem, nitidamente, a gente aqui lida com vários casos, que você olha e fala assim, gente, alguma coisa deu muito errado, porque aquela pessoa não queria ter cometido aquele determinado crime, né? acabou, foi uma sequência de erros, quase como um efeito dominó e ela cometeu um crime gravíssimo. Mas tem outras pessoas que tem o desejo, né? Do cometimento, né? E assim, seria interessante entender e estudar se tem algo, né? Dentro desse DNA para a gente poder entender esse recorte de pessoas, né? Um estudo científico mesmo. Com certeza. Comparando o perfil genético dessas pessoas com aí uma área multidisciplinar, né? Que tem essa parte da análise de dados biológicos, tem o psicólogo, o psiquiatra, que vai falar sobre parte não genética, sobre o transtorno, sobre a parte psíquica que a gente não consegue controlar, que a gente não necessariamente consegue correlacionar de forma clara com a genética, com a ciência. Então, é uma área multidisciplinar. E é muito difícil. Há os transtornos, as doenças da mente em si, elas são difíceis de serem trabalhadas, de serem diagnosticadas por si só, sem incluir a genética. Agora, quando a gente tenta correlacionar com genética, ainda aumenta um pouquinho o grau de dificuldade. Mas é, com certeza tem estudos desse tipo e é muito interessante mesmo. Eu acho que é uma área que tende a crescer, principalmente agora que a gente consegue ter volume de dados, consegue criar esses bancos, consegue ferramentas para analisar. A gente tem o DNA, mas já tinha um tempão. E agora, o que mudou que a gente consegue analisar? Então, a gente tem um avanço da tecnologia para ajudar. É muito interessante, Naila. E na questão da confiabilidade, se aquele DNA é de fato daquela pessoa? Quando a gente fala 99,9999, não 100%, é mais por uma questão que a gente não pode dizer que a gente tem certeza de algo. Idealmente, aquilo, na teoria, é 100%. Mas, por questões metodológicas, por questões que a gente não controla, só por isso a gente não pode falar que pode ter uma chance de erro ali baixíssima, mas ela ainda existe. Então, a gente simplesmente não pode falar que é 100%. Mas, isso não é motivo para desacreditar de forma alguma. 99,999, ninguém negaria a presença daquele criminoso naquela cena de crime. E quando a gente pensa na extração do DNA, qualquer parte do nosso corpo a gente pode extrair DNA? Qualquer parte que tem material genético, por exemplo, célula da bochecha, sangue, que seria uma maneira mais invasiva, mas qualquer célula assim da pele, e cabelo, só que o cabelo, por exemplo, tem que ter o bubo, ele tem que vir da raiz. Ah, esse pedaço do cabelo. se você cortar daqui para baixo e falar eu quero fazer um teste de DNA, não tem como, porque isso aqui é proteína, queratina, né? Então, teria que ter o bubo. Qualquer parte do corpo que tenha o material genético, ele tem a célula. unha. Eu acho que a unha não, mas, bom, agora não sei que a unha, a unha também seria mais proteína, célula morta, não sei se uma célula grudada na unha, e não a unha em si, por a unha está grudada na pele e vem um pouquinho de pele. O nosso osso a gente pode tirar. Também no osso. Tudo interno a gente pode extrair DNA, os nossos órgãos, tudo. Gente, isso é fantástico. E assim, não sei se é tanto a sua área, mas qual que é a diferença? As pessoas falam muito, né? Hoje tem a questão do DNA mitocondrial para o outro DNA. A gente tem a célula tem um núcleo, nesse núcleo tem o DNA que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante, que é o DNA cromossômico, que agora a gente faz uma análise de cromossomos, você vê o cromossomo X e Y, todos os cromossomos que a gente tem na célula, esse DNA é o nosso material genético. E, dentro da célula, a gente tem as mitocôndrias, que são as células que ajudam na produção de energia, que produzem energia. E dentro dessa célula, a gente também tem um pequeno DNA circular. Tem um DNAzinho que ele não faz parte do DNA cromossômico, ele não está dentro, não é igual, mas ele, existe um DNA e esse DNA é passado da mãe, de mãe para filho. Então, na célula, no núcleo da célula, a gente tem o DNA do pai e da mãe. Na mitocôndria, a gente tem o DNA só da mãe, que vem da nossa mãe. Então, seria, a gente só conseguir, iria a linhagem materna. Isso, a gente conseguiria saber quem foi a nossa mãe biológica através do... não o pai. É o pai não. Olha, que interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta que está até aqui, que me mandaram, que é o seguinte. Quando a gente pensa na evolução humana, como é que esse estudo do DNA nos ajuda a entender a nossa evolução? porque o ser humano evoluiu muito, mas a gente no passado não tinha esse estudo de DNA. Como é que a gente consegue alinhar essa coisa com o passado e o presente? Quando a gente fala de evolução, a gente, da parte biológica, da parte científica, a gente está falando em evolução, em alteração de frequência alélica em uma espécie, que é o seguinte. Todo mundo tinha determinado gene e o gene era igualzinho. E a partir de determinado momento, esse gene se modificou e surgiu uma outra população com um outro, um gene diferente dessa população aqui. isso acontece entre espécies e é assim que as espécies evoluem, mas dentro da espécie humana, essas diferenças formam as diferentes populações, as etnias. Esse é um ponto. Então, a gente evolui, então tem populações, tem culturas com pessoas que têm uma predisposição a ter determinada doença, que são daquela população, aquela doença só aparece naquela população e tem a parte evolutiva, que é da nossa espécie para trás, que a gente usa para entender como a vida funciona. Então, são dois níveis de tipo de estudo de evolução. Quando a gente fala dentro da espécie humana, a gente está sempre querendo buscar o que a nossa vida tem a ver com a nossa genética e o que a nossa genética tem a ver com a nossa vida. Se eu sei que agora com o consumo de alimentos industrializados, a gente está entre aspas modificando a nossa genética para fazer com que isso faz com que aqueles genes fiquem defeituosos, que nossos filhos recebam genes mais defeituosos e aí você vai começar a gerar doenças daqui para frente. Então, essa é uma linha e tem o ponto de saber de onde nós viemos e porquê e como isso vem funcionando nos nossos antepassados, nas espécies anteriores a nós, as nossas. Então, a gente vem estudando para tentar entender como as coisas funcionam. são dois aspectos importantíssimos, diferentes, que vão para linhas de estudo diferentes, mas sempre voltados para entender como funciona e o que a gente pode fazer com isso. Então, a gente tenta... Antigamente, a gente tem DNA de múmia, não, às vezes, de boa qualidade, às vezes, não muito, mas a gente consegue tentar correlacionar, por exemplo, associado a esse DNA, associado a essa múmia, micro-organismos que estavam presentes naquela época, então a gente consegue rastrear doenças também que vieram junto, de que época elas vieram, de onde elas vieram, então a gente consegue sim monitorar essa variação que a gente chama da genética e sempre voltado para melhorar e para a intervenção de alguma coisa. E aí eu vou pedir para você também desconstruir se estiver errado, porque não sei se isso é mito ou é realidade, que o DNA envelhece. nosso DNA envelhece e eu te pergunto isso porque hoje tem uma questão de que a mulher ela entrou no mercado de trabalho, então ela tem preferido, quando decide ser mãe, ser mãe mais velha, no sentido não mais velha, ela prefere entrar no mercado de trabalho, se estabelecer e o filho está chegando com ela com mais idade, com mais de 30 e às vezes com mais de 40 e existe uma linha de pessoas que diz nossa, isso é muito ruim porque a célula está mais antiga ou a célula está mais velha, o DNA está mais velho, tem essas frases que eu não sei se isso está correto, vou deixar para você que é cientista, rebater. Existe de fato isso ou isso é só um mito? Tem alguns aspectos que podem ser relacionados sim com a idade, mas são aspectos, um deles é um aspecto epigenético, nós temos o DNA, o nosso DNA não muda, ele pode mudar por exemplo com radiação ou então com uma variação natural, cruzamento entre diversidade biológica natural, pode mudar algumas intervenções ativas, mas ele não muda só porque você está envelhecendo, esse é um ponto, o seu DNA não muda. Agora, o DNA não envelhece, é o DNA não envelhece, envelhece a célula. Tem moléculas associadas a esse DNA que sofrem o tempo todo mudanças e isso vai desde mudanças mais, como é que eu posso dizer, mais agressivas, como por exemplo você está exposto a radiação UV, como mudanças comportamentais, o que você come, o que você faz, você faz exercício ou não. Essa epigenética, esse estudo dessas moléculas associadas ao DNA, elas podem expor ou esconder partes do DNA que podem ser um problema ou não. Então, isso sim está envolvido, mas isso é algo inerente à molécula de DNA, inerente ao processo natural da vida, não tem a ver só com a velhice, qualquer tipo de modificação pode alterar, qualquer modificação que altere, no caso, pode transformar aquele fenótipo, aquela situação biológica em outra situação, então, gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, gêmeos univitelinos. Os irmãos têm o DNA 100% idênticos, um fica doente, um acaba tendo uma doença e o outro não. Como se o DNA é 100% igual? tem outras coisas associadas a esse DNA que podem expor essas regiões que estavam escondidas que faz com que eles tenham caminhos diferentes. Então, assim, não é o DNA, são questões associadas, questões celulares, biológicas, da vida mesmo, associadas que podem, de fato, fazer com que haja algum problema, se você for ter filho com uma certa idade, você tem que pensar em alguns problemas que pode ter, realmente isso existe, mas não é por conta do DNA em si. E aí, quando a gente fala da questão da idade, eu entendi perfeitamente o que você falou, se a gente tiver uma célula saudável, ela vai gerar ali um feto saudável. A questão não é o feto, mas é muito mais a questão a mãe, se ela está saudável. Na idade que ela, enfim, decide que vai ter aquela determinada gravidez. Não é o feto, não é a célula, porque se ela tiver 20, 30, 40, no período que ela estiver ovulando ali, aquela célula estiver em condição favorável, ela estiver, é uma célula perfeita, não tem nenhum problema nessa célula. Então, logo, se ela não tem problema, é uma questão da gestação. Aí, o que pode vir não é como a questão do bebê, muito mais é, vamos dizer, é quem carrega, aquele que vai carregar aquela gestação, que é o corpo da mulher, se ela está ou não em perfeitas condições, é isso? Claro que ajuda e muito, isso tem muito a ver, inclusive, tem vários estudos que associam esses estudos e associações quando as mães são fumantes, usam a área de drogas, enfim, coisas que a gente já sabe, mas, para além disso, tem o fato de que, é, um fato um pouco estatístico, que, quanto mais nova, tanto o pai quanto a mãe, tem mais células, mais óvulos, mais células boas, e conforme o tempo vai passando, essas células vão diminuindo, você, assim, não tem mais tanta célula para escolher, tanta célula boa, e acaba que as células ruins, que não são tão boas, também, começam quase que se equiparar ali, mais ou menos isso, ficam mais expostas, então, a gente também tem uma diminuição da contagem de óvulos, isso é uma questão, né, a partir de certa idade, e esse fato de você não ter muita célula e muita célula boa, acaba abrindo espaço para outras células não tão boas, então, tem muitos lados. Mas a questão de se aquela célula for boa e viável, vai, independente da idade. Exato. E aí, explica uma coisa para a gente, quando a gente fala de doenças autoimunes, né, e são várias também, muitas, isso também pode ser estudado nesse sequenciamento genético, nessa bioinformática, pode, pode sim, é que são, é uma associação de estudos, tem a parte não só genética, mas tem a parte imunológica, que a gente vê se a pessoa tem alergia, realmente ela tem uma reação, então você faz outros tipos de intervenção de testes para ver se a pessoa tem uma doença autoimune, mas pode estar sim associado, pode ter uma predisposição genética envolvida, nem sempre, nem a gente tem que, sempre tem em mente que nem tudo é genético, mas pode ser que tenha uma base genética e quando tem é conhecida, a gente pode pensar numa intervenção, quando não tem não é conhecida, não quer dizer que você não vai ter e não quer dizer que essa parte genética não existe, mas a gente ainda não sabe como intervir, como analisar, como validar. é que, como você muito bem falou, são muitas, você tem as alergias, por exemplo, o lúpus é uma doença autoimune, a própria endometriose é uma outra doença autoimune, então, esse estudo que vocês vêm fazendo também poderia trazer uma luz para todo, para essa investigação, vamos dizer aqui, de doenças, muito interessante, você é incrível, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso programa, que é um momento filosófico, aí, eu vou colocar aqui cinco perguntas, você vai escolher uma e eu vou pedir para você responder o que está na sua mente, ó, tem cinco perguntas aqui, veja aí a sua pergunta, é ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Eu peguei, eu acho que é o mais difícil, talvez, mas ela tem tudo a ver com a área tem tudo a ver, tem tudo a ver, isso aqui, eu acho que, esse aqui é o dilema da bioética, porque até onde termina o direito do indivíduo e onde começa o direito coletivo, né, e o indivíduo não só como pessoa, mas como sociedade, se eu tenho uma cultura que tem, uma população que tem essa cultura, que tem essa religião, que tem essa visão e eu, outra cultura prova cientificamente que isso tem que ser feito, mas não é aceito por essa cultura, como que você vai invalidar essa cultura em prol, talvez, de uma, algo que realmente possa ajudar a população mundial, a nível mundial, eu acho que isso realmente é muito complicado, a gente não tem como saber, eu acho que a melhor maneira da gente tratar isso é lidando com casos individuais, caso a caso e tentar achar algumas brechas para aquele caso e não necessariamente para a população toda, mas isso é muito complicado, é muito complexo, é muito complexo. Gente, adorei te conhecer, parabéns pelo trabalho incrível que você faz, espero aí que você continue nessa toada, você é jovem e é muito bom ver uma mulher tão jovem, tão empenhada, principalmente nessa área na ciência, a gente precisa de mais mulheres nessa área da ciência, que nos represente e é muito importante esse estudo que vocês estão fazendo em relação ao DNA, como é que a gente pode prevenir milhares de doenças, como é que pode atuar, como é que isso tudo vai ajudar em medicamentos, aos médicos, a gente encontrar luz no fundo do túnel, que a gente caminhe, porque o ser humano deseja envelhecer, mas que a gente consiga envelhecer com qualidade, porque não adianta a gente envelhecer sem mínima qualidade de vida, né? Eu acho que a sua área vai ajudar bastante nesse caminho da qualidade de vida que a gente deseja ter. Parabéns. Obrigada, Carla. Foi um prazer estar aqui, prazer te conhecer também. E eu também espero que daqui pra frente as pessoas saibam mais o que é informática, o que é análise de dados, tenham mais consciência. Conte com a gente pra ajudar a divulgar o trabalho que vocês fazem. Estão de parabéns. Obrigada. Gente, nós conversamos hoje aqui com essa super cientista Anayla Soler, da área de bioinformática. Parabéns pra ela e pra todas as pessoas que trabalham com isso. E a gente espera vocês na próxima semana com mais Investigação Criminal Podcast.